Fala, meus queridos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Obra Compromisso, mas hoje é um vídeo diferente, tá? A gente tá aqui no estúdio da Engerral porque eu vim participar de um amigo oculto, é isso mesmo! Amigo oculto entre os embaixadores aqui do canal, eu tô muito feliz, porque Natal é sempre uma época da gente estar comemorando e isso é muito importante pra todos nós, tá bom? Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra poder mostrar pra vocês quem eu tirei no meu amigo oculto. Hum, pensando bem, eu vou falar um pouquinho sobre essa pessoa e depois eu vou falar o nome dela. Essa pessoa, na realidade, eu já acompanhava no YouTube. Todas as dúvidas que eu tinha relacionadas ao segmento, que não é do meu segmento, eu sempre tinha uma dúvida e sempre tirava no canal dessa pessoa. E aí eu fiquei muito feliz quando eu soube que esse ano eu estaria trabalhando ao lado dessa pessoa no canal Obra Compromisso e conheci. E quando eu conhecia, realmente eu tava super certa, tava acompanhando um canal, além de ser um excelente profissional, é uma excelente pessoa, super humano, de falar pouquinho. Mas essa pessoa ganhou realmente tudo aquilo que eu estava pensando, ela realmente ganhou toda a minha admiração. E essa pessoa é você, Cris Ney, do RDK Pinturas. Muito obrigada por ter dado essa oportunidade pra mim, pra eu conhecer você e tá trabalhando esse ano com você. Trouxe esse presente aqui pra você. Logo, logo você vai estar aí recebendo. Espero que você goste, porque realmente foi de coração, tá bom? Um beijo, Feliz Natal pra você e pra sua família. Tchau! Aí, chegou o meu presente. Vou mostrar pra vocês. Olha aí, que bacana! Agora, eu tenho a caneca personalizada pra me tomar aquele cafezinho de manhã. Quem me deu essa caneca aqui foi a Tati. Muito obrigado, Tati. Um Feliz Natal, um próspero ano novo. Tudo de bom pra sua vida e sua família, viu? Muito obrigado. Gostei muito do presente, viu? E quem é meu amigo secreto? Primeira dica, ele é um cara muito calmo, fala muito manso. A segunda dica, ele faz muito serviço de alvenaria, serviços perfeitos. Quem vocês imaginam que é? Ele é calmo, tranquilo e eu tento falar assim, igual ele, calminho. Tive uma reunião uma vez com ele e ele foi e me falou da calma que ele tem. É um cara muito especial e muito bacana, viu? Quem vocês imaginam que é? E o meu presente chegou. É você que pegou o JR Construção aí do Amigo Secreto, enviou o presente e já chegou. Pessoal, quero agradecer aqui. Chegou aqui, ó, o nosso presente do Amigo Secreto aí do Obra Compromisso. E veio do nosso amigo da pintura. É, o Chrisley. É exatamente isso aí. Ô, RDK, muito obrigado. Vou abrir agora aqui. Já cortei aqui, vamos abrir. E vamos ver o que o JR ganhou do Chrisley. Abrir. Coloque fé em seus sonhos. Ganhei aqui uma linda xícara. Não coloque limite em seus sonhos. Obrigado. Esse presente e essa frase, pra mim, tem um grande significado. Eu fico muito feliz. Deus abençoe você, RDK. Pessoal, um bom Natal a todos. Um bom, feliz final de ano. Um bom ano 2021 a todos. Eu aqui, integrante do canal Obra Compromisso, desejo a cada um de vocês e também aos nossos colaboradores aqui do canal. Todas as pessoas que estão nos bastidores por trás. Que Deus abençoe aí a cada um de vocês. Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal Obra Compromisso. Acione o sininho pra receber as notificações, porque 2021 tá chegando aí com novos vídeos. E já envia pros seus amigos aí, via WhatsApp e direct. Pessoal, um abraço pra vocês. 2020 foi um ano de muita luta, mas tenho certeza que 2021 será um ano de grande vitória pra todos nós. É, o meu presente, esse que você tá vendo, sabe pra quem vai? Vai pra uma pessoa muito especial. Foi exatamente ele. Será que você já sabe quem é o meu amigo secreto aqui do canal Obra Compromisso? Se você não sabe, eu quero dar uma dica muito bacana. Todas as vezes a introdução dele, ele entra às vezes de jeito assim. Fala, meu querido! É, pessoal, tá aí. Vamos ver se vocês vão adivinhar quem é o meu amigo secreto. E o meu presente tá aqui. Quem me tirou foi Josias JR. Obrigado, meu irmão. Você sabe que eu sou seu fã. Pra mim, você tá entre os maiores construtores civis do Brasil. E não tô falando de tamanho, não, porque você é da minha altura mesmo. Então, meu querido, obrigado. Mandou um presente aqui pra mim. Vamos ver o que o Josias preparou desse evento. Gente, dá pra ver que é uma camisa. Eu gosto bastante de camisa. E, ó. Ah, garoto, olha, cara, tem... Do jeito que eu gosto mesmo. E, olha, muito obrigado, meu velho. Olha, vou usar com muito carinho aqui. E, ó, o cara tem bom gosto. É Douty Gabani. Muito bom aí, olha. Linda, linda, linda. Obrigado, meu velho. Tamo junto. Feliz Natal pra todo mundo aí. E eu tô muito feliz com quem eu tirei, sem delongas, né? Mas, ó, separei um presente muito especial, tá? É um presente que o meu amigo oculto vai poder usar nas obras, que eu peguei algo mais temático. Uma coisa interessante. Então, preparei bastante, tá? Eu pensei com muito carinho. Não foi fácil escolher um presente, porque eu acho que se eu tivesse tirado outro amigo oculto, né? Outra pessoa de amigo oculto seria mais fácil. Simplesmente pelo fato do meu amigo oculto não ser um amigo oculto, e sim uma amiga oculta. Eu tirei a engenheira Tatiana, que defende a bandeira da engenharia feminina, que defende a entrada das mulheres, principalmente mais mulheres, entrarem no mercado da conção. E eu sou um grande fã da Tatiana por isso. Porque eu sei que as mulheres são mais caprichosas que a gente, então elas merecem estar na conção civil também. Tatiana, olha, eu tô muito feliz de ter te tirado. Tô mandando esse presente aqui pro nosso querido Rio de Janeiro, tá bom? Espero que chegue aqui e você use bastante nas suas obras, beleza? Então, pessoal, uma pena que meu presente ainda não chegou do meu amigo oculto. Mas a gente sabe que isso acontece, mas podem deixar que eu não vou deixar vocês curiosos, tá bom? Assim que chegar, eu vou gravar um vídeo pra poder mostrar pra vocês qual foi o meu presente. Será que foi? Vocês logo, logo vão saber porque já tá chegando esse meu presente. Tá bom, pessoal? Beijos! Pois é, pessoal, esse tá sendo o resultado do nosso amigo oculto. Olha, quero te pedir mais uma vez, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa também o sininho das notificações. Se tiver gostado da nossa festinha aqui, por mais que tá todo mundo à distância devido às situações, deixa o like pra gente. E desejar pra vocês ótimas festas, né, no ano de 2020. Eu sei que não foi um ano muito fácil pra muitos de nós, mas a gente tá conseguindo passar por mais essa. 2021 tende a ser muito melhor, tá? Espero que venha, assim, repleto de bênçãos e saibam que o fato da gente ter sobrevivido esse ano de 2020 já é uma baita bênção pra gente, tá bom? Eu desejo isso a todos vocês e espero que vocês continuem compartilhando o conhecimento e levando a sério as nossas obras, levando a sério todas as partes técnicas, tudo que a gente tem pra ensinar e também a execução, pensando sempre na segurança dos nossos clientes. E é isso aí, tá bom? Grande abraço a todos vocês e não se esqueçam, obra é coisa séria. Obra não é brincadeira, obra é compromisso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho